Vamos para... Nossa senhora T-R-C-N-G Não sei como é que eu pronuncio esse nick Dens Nunca ouvi falar nesse grupo, galera Esse vídeo é recente Let's go Como é que eu pronuncio isso aqui? T-R-C-N-G T-R-C-N-G Tracking Vamos lá Em 1, 2, 3 Tracing? Não sei Ripple Effect Bom Energia lá em cima Mano Esses moleques fizeram aula de b-boy Só pode, né? Esses caras fizeram aula de... Pra ser b-boy Muito movimento de b-boy, velho Vista Do you know it? T-R-C-N-G Boa! 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 E a explosão dos movimentos é perfeita. E, tipo, dá pra você perceber que eles estão realmente, tipo, focados, porque dá pra escutar o barulho de cada batida do tênis no chão. Escuta, tá bem forte. E, tipo, dá pra escutar o barulho de cada batida do tênis no chão. E a explosão dos movimentos é perfeita. E, tipo, dá pra escutar o barulho de cada batida do tênis no chão. E, tipo, dá pra escutar o barulho de cada batida do tênis no chão. E, tipo, dá pra escutar o barulho de cada batida do tênis no chão. Gostei da música. Gostei da música também. Mano, a força que eles estão colocando em cada movimento, tá me lembrando até quem faz esse stepping. Porque simplesmente dá pra escutar o barulho de cada batida do tênis no chão.